Boa tarde meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Marli Cordeiro, eu queria mostrar pra vocês a comprinha que eu fiz de pano de prato na Brécia, lá no Brás. Meninas, eu comprei no dinheiro, porque no dinheiro estava mais barato. Esse pano de prato ia sair pra mim R$ 1,90 se eu passasse no cartão e R$ 1,65 se eu comprasse no dinheiro. E ele tá medindo, e ele é um pano de prato grande, tá 41 por 69 centímetros, olha. E ele é aquele pano pé de galinha, né, que o pessoal fala, que é um pano bom, grosso. Olha como que ele é grosso. No pacotinho vem cinco panos de prato, a mesma figurinha. Então eu comprei um desse, né, que veio cinco. Aí eu comprei esse daqui também. Olha que lindo a estampa dele. Aí cada montinho vem cinco panos de prato. Eu achei super em conta, gente, super em conta. R$ 1,65. Que aí dá pra fazer um preço legal, né? Aí vale super a pena. E é o mesmo, né? R$ 41 por 69. Eu achei, depois eu vou abrir um, mostrar pra vocês aberto, mas ele é grandinho. Aí eu comprei mais um desse aqui. Olha as estampas, que lindas essas estampas. Eu amei. E aí eu paguei no dinheiro mesmo, porque eu comprei 35 panos de prato, eu paguei R$ 50,00 e pouquinho, gente. Eu não lembro, assim, o total como que foi, mas foi R$ 50,00 e eu acho que valeu super a pena, né? Eu não sei quanto que aí na sua cidade você paga no pano de prato, mas se você puder colocar aí o valor que você paga no pano de prato, você coloca aí pra gente ter uma ideia. Olha esse daqui, meninas. Que lindo esse daqui. Que gracinha. Então, meninas, se vocês me falam aí da sua cidade, qual que é o valor que vocês, o pessoal tá cobrando também. Depois eu vou fazer os barradinhos e vou mostrar pra vocês. Eu quero fazer uma promoção de pano de prato, meninas. Então, como que o barbante tá caro, as coisas tá caro, não tá tendo tanta saída de tapete, eu vou agora fazer pano de prato pra dar, né? Fazer uma promoção. Ó, esse daqui também é R$ 41,00 por R$ 69,00 e olha que lindo ele. Deus é fiel. Tá lindo, né? Essas cores. Aí eu comprei esse aqui também. Então, cada um, vem cinco. Cinco montinhos. E vem com a mesma estampa. Aí eu achei uma graça esse vaso. O bom que a gente pode trabalhar com vermelho, com verde, com amarelo, né? Então, meninas, o que vocês acharam? Depois vocês me colocam aí qual estampa vocês gostaram mais. Qual estampa vocês gostaram mais? Porque tá linda, né? A gente não sabe nem qual que a gente escolhe. Olha essa daqui. Olha que graça essa estampa. Essa estampa aqui, ó. É uma gracinha. É uva, o milho. É um cestinho, né? Tem maçã, tem pera. Essa tá linda, né, gente? Essa tá linda. E a mesma medida. 41,69. Tá linda essa, né, gente? E essa aqui é a última que eu vou mostrar. Que eu comprei. Olha que linda essa estampa. Olha que coisa. Eu amei. Todas do mesmo tamanho. 41,69. Então, é isso, meninas. Qual que vocês gostaram mais? Eu vou abrir uma aqui. Pra vocês verem. Que é grande. Só pela medida, né? Depois vocês me falam. Quanto que vocês estão acostumados a comprar. Eu vou deixar o enderecinho tudo direitinho. Olha o tamanho deles. Olha como é grande. Esse pano de prato. Aí depois vocês me falam qual que é o valor que vocês compram no pano de prato aí na sua cidade. Aqui nesse, eu paguei 1,65 no dinheiro, gente. Comprei 35 pano de prato. Que era o dinheiro que eu tinha na carteira. Porque a gente usa muito cartão, né? E é a realidade do povo brasileiro. E aí eu comprei. Aí eu vou ver como que vai ser a saída. Eu quero fazer uma promoção. E assim que eu fizer, eu venho aqui mostrar pra vocês qual que vai ser essa promoção. O valor direitinho. Eu quero mostrar pra vocês o endereço da loja. Eu fui lá no Braz, na rua Bressa. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Tá bom, meus amores? E é isso. Lembrando, nunca foi sorte. Sempre foi Deus, né? Eu acho que o pano de prato é um bom investimento. Porque você não precisa investir muita coisa, né? Porque 1,65, né, amadas? Dá pra comprar. E aí você pode fazer uma promoçãozinha. E ganhar um dinheiro agora pro final do ano. Ainda nessa loja que eu fui, não chegou as estampas de Natal. Mas ela falou que daqui 10 dias chega a estampa de Natal. Se Deus quiser eu vender todas essas estampas aqui. Eu vou lá buscar a estampa de Natal e mostro pra vocês. Então, o valor que eu paguei foi 1,65 num pano de prato. Tá bom, meus amores? Isso aí eu queria mostrar pra vocês. Lembrando, nunca foi sorte. Sempre foi Deus. E Deus está presente com vocês. Tá bom? Não desista. Que Deus é contigo. Um grande beijo. Se vocês gostaram, dá um like. Que ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal. Tá bom? Um beijo. Fica na paz. Tchau. Tchau.